E aí galera, galera vejam só nesse vídeo o que a Deolane fala sobre a filha do MC Kevin E ela revela também os valores que ela, a criança vai ficar ganhando Então galera, deixe o seu like aí, você não paga nada por isso e ajuda bastante Também não perca mais tempo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo Galera, vou mostrar pra vocês aqui o recado que a Deolane mandou Também ela revelou a quantia que o MC Kevin deixou para a sua filha ficar recebendo Se a Soraya precisar de mim, que eu creio que ela não vai precisar Porque o pai dela deixou um dinheiro por mês pra ela que dá pra ela viver Não precisa estar humilhando, ninguém presenteando, ninguém tendo obrigação de dar nada pra Soraya não Porque graças a Deus essa missão o pai dela cumpriu O pai dela cumpriu a missão de ir embora, morar com o papai do céu Porque eu tenho certeza que é lá que ele tá Ele cumpriu a missão de deixar a filha dele bem na terra Porque uma criança não precisa de 60, 70 mil reais por mês pra viver E é no mínimo o que a Soraya vai ganhar nesses últimos anos Eu sei porque eu participei da contabilidade e da auditoria do Kevin Eu sei o que ele ganha de digital e autoral, tá bom? Essas são minhas palavras A Soraya tem o suficiente pra viver bem Muitos anos E que Deus a proteja que o dinheiro dela seja... Então galera, a Deolane mandou essa mensagem aí para todos Falando sobre a filha do Kevin Que ela, o pai dela se foi Mas deixou dinheiro para a criança viver Ela revela também as quantidades e os valores Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Comente e compartilhe Obrigado a todos E valeu!